Viu só? Foi bem rapidinho. Gente, hoje começa aqui em Itajaí a Liga Nacional de Randebol. E o professor Adriano tá aqui comigo. Ele que é daqui de Itajaí, fez um trabalho já fantástico com toda a base, com as equipes de rendimento. E se deslocou, foi pro lado de lá. Mas hoje traz essa molecada pra cá novamente para a estreia da Liga Nacional. Não falei besteira, né? É isso mais ou menos. Tudo bem, André? Tudo bom, Luiz? Tudo tranquilo. Tudo bem-vindo. A gente começa hoje a nossa participação na Liga Nacional Feminina, com o apoio da Prefeitura de Itapema e da Univale. Onde é as sete melhores equipes do Brasil. Numa conversa com os meninos, a gente não tinha uma estrutura adequada. Os meninos mataram no peito e resolveram participar da Liga. E eles bancando as despesas de hospedagem, alimentação e o diesel do ônibus que a Prefeitura de Itapema tá dando, né? Daí, às vezes, as pessoas até perguntam, né? Eu disse, pô, mas, né? É, de que jeito? É porque, assim, óbvio, nós temos a Olimpíada 2016 no Brasil, né? E, assim, ó, se tu não participar dos principais eventos a nível nacional da tua modalidade, tu não vai ser visto. Então, esses atletas jovens, nós, porque a nossa equipe é praticamente formada pela equipe campeã brasileira em maio, júnior. Né? E nós temos cinco adultos só na nossa equipe. Então, esses atletas de 21 anos são os possíveis, né, participantes da Olimpíada 2016, né? Aliás, você voltou campeão dos joguinhos, né? É, os meninos foram campeões dos joguinhos agora. O professor Luiz levou eles, o professor Luiz Carlos, né? Que é essa base? Que é essa base, né? Então, nós temos três juvenis nossos que estão nessa equipe adulta, que vai participar da liga. E o resto são júnior, até 21 anos, e cinco adultos. Então, essa é a nossa equipe. Entendeu? Então, eles resolveram participar da liga em função disso, que a gente tem, de repente, três ou quatro atletas que têm possibilidade de participar da Olimpíada 2016 pela qualidade técnica deles. O professor Luiz, uma outra situação que a gente tem que ressaltar, que quando começa a formação do garoto, do moleque no handebol... Não no handebol, acho que em qualquer modalidade. Quando ele tem uma expectativa, uma possibilidade de jogar uma competição nacional, seja no futebol, no voleibol, né? Que eu vejo o professor José Irã aqui brigando um monte pra conseguir colocar os garotos. Eu acho que o pai, a família se envolve, tem garoto, tem moleque, e quem essa noite não dormiu, né? Ah, não tenha dúvida nenhuma, né? Primeiro, né, é, viu, que a gente não tá jogando com qualquer equipe, né? Nós vamos jogar... Nós vamos jogar com o tricampeão da liga, né, cara? Os caras têm investimento de um milhão de reais, anos, só pra equipe adulta, né, cara? De repente, um moleque desponta pode ser chamado. Pode ser chamado, né, cara? E a outra coisa, eu particularmente acho que tu tem que aprender com os bons, né, cara? Então, tu tem que estar sempre tentando participar do que tem, né, melhor, entendeu? Pra quê? Pra te aprender com essas equipes, né? Tu vai perder, vai fazer bons jogos, o ano passado a gente ganhou do terceiro e do quarto lugar, né? Mas vai ganhar muita experiência, e muita vontade. O professor Adriano continua comigo aqui, a gente vai falar quem são os clubes que estão na liga, vamos falar sobre essa trajetória, sobre os joguinhos abertos que veio o título lá pra Itapema, que não veio pra cá, tudo isso e muito mais, então, pra gente até agora. Ok, voltamos, Itapema, Pinheiros, São Caetano, São Bernardo, Taubaté, o Londrina e uma equipe do Espírito Santo, são os sete participantes da liga, é isso, professor? É isso aí mesmo, e começa hoje, né, a gente olha com Pinheiros, às oito horas. Ginásio da Univali. Ginásio da Univali que tá inaugurando. Ingrésio. Não, é tudo gratuito, a Univali tá inaugurando o piso novo, né, do ginásio, né? Mas aonde tá lá, inclusive? Levou nove meses pra terminar, mas ficou bem bonito, né? Então o reitor vai tá fazendo a inauguração, provavelmente o secretário de esportes Itapema vai tá lá, né? As categorias de base nossa, desde os doze anos até os meninos que foram campeão de joguinhos agora vão estar presentes, então vai ter mais ou menos umas sessenta, setenta crianças da base nossa lá. E depois, no sábado, nós jogamos contra Taubaté, às seis horas também no ginásio da Univali, e na quinta-feira da semana que vem a gente vai a Londrina fazer o primeiro jogo fora de casa. A vantagem também dessa competição, professor, até pra que o custo seja aliviado, é que vocês vão jogar em turno único. É, porque esse ano teve a Olimpíada, né, então daí o calendário ficou reduzido, porque assim, a maioria das equipes, a não ser o Pinheiros, né, quase todas elas vivem de jogos abertos, entendeu? Então o segundo semestre é muito curto, né, então por isso que eles fizeram turno único. Mas a semifinal é ida e volta, e o ano que vem a Liga começa em maio, com dez equipes, já tá proposta, né, e é dois turnos, ida e volta. A gente observa aqui que são quatro, quatro equipes de São Paulo. É, aliás, a ESPN transmite. Transmite. O do estadual de São Paulo, né? É, e parece que vai transmitir as semifinais da Liga também. Que legal, que legal. Gente, campeonato brasileiro, o teu Inter joga hoje. Meu Grêmio joga hoje, aliás, o Grêmio joga hoje com o Náutico, com a arbitragem do Celinho Amorim, que não é mais árbitro FIFA, agora é árbitro especial, perdeu o escudo do Celinho, hein? E tem o Botafogo do Sidorff, recebe o seu time, com um placazinho pra hoje? Eu acho que vai dar um... O teu time tá mentiroso, né? É bem mentirosinho, né? Mas tá ali, né, tá naqueles paraguaio do intermediário ali. Aliás, vamos pegar uma deixa, então vou te fazer um convite aqui. Ah, você não vai estar aí, rapaz. Os paraguaiozinhos e tudo aí estão nesse mesmo nível aí, Inter, São Paulo, Cruzeiro. Que deu uma caída agora. Você que gosta do seu Inter, você é torcedor do Internacional, daqui a pouco eu até quero falar com o Marcelo na redação sobre isso. Dia 22 vai haver a segunda festa das taças. É um jantar festivo, olha que legal. Que vem as taças do Internacional, que vem ex-atletas do Internacional. Quem tá promovendo é a moçada do consulado do Inter aqui de Balneário. Que legal. Bem legal. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso com o Marcelo, que o Marcelo é muito amigo de quem é colorado. Eu já não sou muito, né? E aí aqui, ó. O Marcelo, eles colocaram. O Marcelo daqui a pouco vai entrar, ó. Ô, professor, qual a expectativa de hoje? Experiência, vamos brigar, ou os caras surram a gente? Eu, particularmente, sempre comento com os meninos que a gente tem que estar sempre buscando algo a mais, né? O comodismo, ele acaba realmente te matando. Então, eu acho que a gente precisa fazer um jogo bom contra o Pinheiros, né? Entendeu? E, de repente, se os caras der mole, a gente pode até fazer uma graça, né? Você conhece a equipe do Pinheiros? Conheço. A equipe tem sete, oito atletas de seleção brasileira. A base da seleção brasileira é do Pinheiros, né? Mas assim também foi o ano passado, isso. Quando nós jogamos contra Londrina, né, cara? Nós jogamos contra Londrina com onze atletas lá em Londrina. Chegamos a abrir cinco gols dos caras. Empatamos o jogo com eles. E ganhamos cinco gols deles aqui. Eles eram o terceiro colocado da liga. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que participar de eventos desse nível, entendeu? Se o Pinheiros der mole, entendeu? Com certeza a gente tem gente de qualidade pra fazer a diferença. Agora, se tu for analisar plantel, investimento, tá louco? Os caras têm isso. A metade da seleção brasileira tá no clube deles. E outra coisa, mas não foi uma decepção o nosso handebol nas Olimpíadas? No feminino, cara. Eu acho que não, viu? Eu acho que, assim, ó. O que eu acho que tá ruim no handebol, cara, é o handebol dentro do Brasil. Essas meninas que foram sétimo, oitavo lugar na Olimpíada, tu entendeu? Doze delas não tão jogando mais no Brasil, tu entendeu? Então, o Brasil tá chegando no feminino porque 80% das meninas não tão mais dentro do Brasil, tu entendeu? Porque a competição dentro do Brasil é muito fraca a nível de investimento, entendeu? Então, pra se tentar alguma coisa melhor, tem que melhorar o investimento dentro dos clubes. As pessoas ainda comentam, ó, escola, não. Quem é o formador é o clube. Não adianta tu investir na escola, quando o guri chega no terceirão, ele para de jogar. Tu tem que investir nos clubes. Esses clubes que podem fazer a diferença lá no final. E não esquecer que somos o país das Olimpíadas. A exceção do professor Agenor, que eu acho um cara sensacional. O resto lá, eu respeito, mas pisam demais na bola. Trata o Marcílio como se fosse um bichinho coitado. Eu sempre falo que o velho marinha, ele é forte, tá? Tem 90 e poucos anos, né? E tá lá de pé. Porque eu quero esses caras judis do marinheiro, aí é coisa de louco. Tem que pegar aí, tá de suiteira, negras. Ô, professor, eu preciso fazer uma pergunta. Que eu já te fiz há muito tempo atrás, quando eu trabalhava em outro veículo e tive a oportunidade de entrevistá-la. Alguma magma de Itajaí? Não, não, não. Eu acho que a vida segue, né? É, viu, isso. Eu acho que, de repente, se fecha algumas portas, se abre outras, né? Você tá feliz? Eu tô felicíssimo, cara. Olha, a Prefeitura Itapéia me dá todo o apoio, cara. A Univale também, entendeu? Apesar dos horários, esses horários complicados, né? De treinar das 10h, da meia-noite, entendeu? A base é toda minha, a Prefeitura investiu. Temos as categorias de base em Itapema começaram a aparecer, entendeu? Hoje tem criança nas escolas do município pedindo bola pro dia que não tem treino pra eles ficarem jogando handball na escola. Virou febre na cidade. É, virou febre na cidade. Então, eu acho que tu conseguiu contribuir de alguma forma, tu entendeu, viu? Então, eu acho que isso aí é o mais importante. Então, assim, eu não tenho que reclamar nada. Os meninos são extremamente felizes. Claro que não, é uma mega de uma estrutura, tu entendeu? Mas, assim, ó, não tenho nada que me queixar, cara. É lógico que a nossa modalidade precisaria de um investimento maior, entendeu? Então, é um absurdo tu ir pra uma liga nacional onde os atletas têm que bancar hospedagem, alimentação. Projeto do governo do estado também não veio. O ano passado não veio, ficamos com dívida aí de quase cem mil reais, entendeu? Participamos das duas ligas o ano passado, ficamos em quinto numa e sexto na outra. A verba não veio. Esse ano também não veio. Mas vocês estão indo nessa sabendo que o custo vai ter que ser por cabeça. Nossa. Atletas, todo mundo ali. E até que promoveu uma rifa. Isso. O reitor também tá vendo pra abrir alguns espaços dentro da Univali pra gente colocar banners dentro do ginásio, na parte do lado de fora, entendeu? É a viabilidade que ele tá vendo pra ver se a gente consegue buscar a verba. Então, a gente tá se mexendo, tá? O principal é tu correr atrás da coisa e não ficar só jogando eventos que não têm, entendeu, importância. Tu tem que participar do que tem de top. Ô, professor, eu tô quase que encerrando, mas eu preciso te fazer uma outra pergunta. O Bolsa Atleta. Eu falo aqui, e às vezes sou criticado por isso, que eu sou contra, às vezes, o Bolsa Atleta, da maneira que ele é colocado. Eu acho que, como nós somos países das Olimpíadas, o Bolsa Atleta, além do atleta de rendimento ganhar, deveria vir mais um subsídio pra esse atleta se manter e se dedicar só pra modalidade. O que a gente vê hoje é uma farra com o Bolsa Atleta. É, uma coisa pra nossa modalidade, né, que assim, o Bolsa Atleta hoje, ele só dá pra aqueles que têm nível técnico. Então, tu tem que chegar entre os três no brasileiro. Tu entendeu? Se tu chegar entre os três, tu está apto a receber, tá? Só que se tu for analisar o valor, é R$ 925,00, tu sabe que um atleta de alto nível não tem condição, né? Adriano, eu vou estar à noite lá, eu e o Marcelo te prestigiando, sucesso, tô com saudade de você. Eu sei que você é meio tinhosão, assim, mas você é dos bons. Você, quando o outro coloca a tua mãe, eu sei que as coisas acontecem. Obrigado. E, tomara que um dia a gente te veja aqui na parceria com aquela figura que eu gosto muito. Você sabe quem é, que é a dona Cláudia. Beleza. Gente, eu vou embora, nós voltamos amanhã.